Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia aí sobre a organização do nosso CSS. Por que a organização vai ser importante assim, né? A gente já tem um arquivo CSS, ele já tá beirando as 60 linhas e isso vai aumentar de uma forma muito ruim. Então, quanto mais linha tiver um arquivo, mais complexo é de ler ele, mais complexo é de manter. E você vai descobrir que um software, seja ele qual for, escrito em qualquer linguagem, o que tem mais custo é a manutenção. Beleza? Não sou eu que tô falando, são vários estudos. Então, se você procurar vários estudos, custo de software, manutenção, boa parte do tempo do software é prestar manutenção naquele software. Então, quanto mais complexo é dar manutenção no software, torna ele mais caro. Por isso que tem muitas empresas com muito devs, com custo altíssimo e empresas com custo muito mais baixo, porque tem uma qualidade de software muito melhor. E um dos princípios disso é você manter códigos simples. E dentro do front-end, pra gente manter isso de código simples, é organizar o CSS principalmente. A parte mais difícil, mais difícil que do JavaScript, no meu ponto de vista, é a organização do CSS. Repara que é só o meu ponto de vista. Realmente é pessoal. Talvez você ache mais complexo o JavaScript. Beleza? Mas aqui, o foco é te mostrar como você pode organizar, ainda sem falar sobre arquiteturas ou coisas complexas. Uma simples organização que vai ajudar bastante. Olha só. Aqui no nosso código, a gente já tem aqui, realmente, várias linhas. Várias, ó. Muitas linhas. A única coisa que a gente organizou foi o reset. A gente já fez uma organização. A gente tem um reset em um único arquivo separado. E uma index pra tudo do nosso site. Tá muito chato isso. Então, o que a gente vai fazer? Separar apenas esse título. Eu quero criar um arquivo apenas para o título em si. Então, como é que eu vou fazer isso? Dentro da pasta do CSS, eu vou criar uma nova pasta. Eu vou chamar ela de components. Components são o quê? Basicamente, um componente vai ser um pequeno elemento da sua tela. Uma representação visual. O que a gente tem de componente na nossa página? Vamos olhar aqui, ó. Que eu vou explicar já dentro do Figma. A gente olhar tudo isso daqui, ó. A gente tem várias coisas que são componentes. E tem uma visão de um pequeno elemento que dá pra ser reutilizável várias vezes. O mais claro de a gente bater o olho e já ver é o botão. O botão, repara, que tá aqui, aqui e aqui. Ele repete três vezes de forma um pouquinho diferente. Tamanho da fonte e tudo mais. Mas se repete três vezes. Então, nós temos esse componente sendo usado três vezes. Será que a gente usa mais pra baixo ainda esse botão? Vamos ver, ó. Ó, aqui embaixo também. De outro tamanho também, em outro formato. Mas ainda assim, é o botão. Então, repara que a gente tem várias vezes mesmo, ó. Repara que a gente também tem o título, ó, sendo repetido várias vezes. Então, repara que é o mesmo visual. E isso a gente chama de componente. A gente vai isolar. O cartão aqui, tá vendo, ó? O cartão tem o mesmo comportamento. Todos têm uma cor de fundo, uma imagem, que é o logo, e uma sombra. A sombra é da mesma cor, o que muda é a cor em si aqui do fundo. Então, a gente tem também a repetição aqui. Então, onde tem repetição, a gente tem componente. A gente tenta trazer o componente da menor forma possível, beleza? Sempre o menor composição ali de CSS pra representar esse componente. Então, isso é o componente pra gente. Aí você vai falar... Ah, nossa, mas tem várias teorias de componente que eu já vi por aí. Tem, tem várias teorias. Eu tô te explicando a forma mais pura aqui pra você já ir se acostumando com o termo. Então, componente em inglês, ou componente do português, é uma parte do seu código, uma parte visual, principalmente do seu layout, vamos dizer assim, que você consegue ter uma reutilização. Então, o nosso título, a gente consegue reutilizar ele. Apesar de não estar sendo reutilizado, a gente pode reutilizar ele em outras páginas. Então, já é interessante a gente isolar. Isso você tá prevendo um pouco do futuro, né? E caso não reutilize, aí tem um outro benefício que o componente traz. Trazer o isolamento do código e esse isolamento deixar tudo muito mais simples. Vamos ver isso na prática, porque senão a gente fica falando aqui e aí você vai... Já tô cansado, né? Olha só, olha que interessante, ó. Se liga só. A gente tem esse H1. Eu vou dar um CTRL X nesse H1 e vou remover tudo. Vou criar a pasta do componente, como eu havia dito, ó. Components. Eu vou criar no plural, porque vai ter vários componentes aqui. Botão direito e vou criar um novo arquivo. O arquivo é title.css. Então, repara que eu chamei de título. Título em inglês. Todos os componentes a gente dá o nome em inglês. Aí se você não manja de inglês, o que você vai fazer? Ah, eu queria chamar de caixa, mas eu não sei como escreve caixa. Você vai colar aqui no Google Translate da vida. Vai lá no seu Google Translate. Apaga aqui, né? O que foi? E procura o que é caixa. Troca aqui pra português. Caixa se fala assim ou box. Nesse caso, eu prefiro box. Pô, não sei se isso aqui é o mais usual. Vou dar uma lida aqui, ó. Ver as variações. Já vai treinando o seu inglês. Mas não coloque em português, beleza? Não é o mais usado no mercado e vai fazer você perder tempo. Vou dar um CTRL V e já copiei o nosso H1, beleza? Então, tá isolado aqui o nosso H1 pra gente. Eu vou salvar. E se a gente voltar no navegador, vamos ver o que aconteceu com o nosso projeto. Não tá mais funcionando. Aí é uma parte ruim, né? A gente acabou de trazer alguma coisa, parou de funcionar. Aí a gente isolou. Pô, isolou. Olha o benefício. Se eu quero mexer com o comportamento do título, eu sei que tá aqui o título. Olha que interessante. Apenas CSS é do título. Eu não tenho que olhar num monte de linha. Lembra a parte de qualidade? Eu falei, eu não tô te reutilizando visualmente o título. Se a gente olhar no nosso layout, realmente não tem nenhuma reutilização. É só aqui, beleza? Que tem esse título com esse tamanho de fonte. Não tem nenhum aqui pra baixo. Nenhum, ó. Beleza? Com o mesmo comportamento com a sombra. Só nesses dois casos. Então, não tem uma reutilização tão grande quanto o botão que aparece quatro vezes no nosso layout. Mas tem uma outra vantagem que isolando, a gente realmente tira a complexidade de leitura. Eu não tenho que ler um monte de coisa pra achar o título e depois me estressar, beleza? Eu já me estresso só no direcionamento. Ah, onde que tá o título? Você tem de componente, tô mexendo com o título, ó o título aqui. Ah, isso aqui, beleza. Aí eu olho só esse CSS. Então, fica muito mais simples dar uma manutenção disso. Se eu quero mudar só a cor do título, eu só mudo aqui. Eu preciso mudar em vários lugares, beleza? Aí que tá a vantagem. Então, a primeira vantagem é essa. A segunda é de reutilização. Mas não tá mais funcionando. O que a gente tem que fazer para funcionar? A gente tem que colar aqui e adicionar o link, ó. Mais uma tag link. Então, eu vou adicionar uma tag link. CSS barra title.css. Vou salvar, vou voltar no navegador e dar um refresh. Vamos ver se funcionou. E não funcionou. E que não funcionou? Ah, vacilei. Esqueci aqui da pasta components, beleza? Salvar, voltar no navegador e dar um refresh. Pronto, já funcionou, beleza? Calma. Respira que eu já vou te alertar sobre alguma coisa. Vai ter alguns amigos seus de tecnologia ou pessoas falando em fóruns e por aí que você não pode ter muitos importes, beleza? Muitos importes links aqui e a gente vai ter uma crescente muito grande. A gente vai criar para cada coisa que a gente aproveita, cada componente que a gente criar, a gente vai ter que fazer um novo import. Respira e continua fazendo esses importes, confia em mim. Quando a gente for fazer o deploy dessa aplicação, que é o processo de colocar esse site no ar, existe uma forma de você tirar todos esses links marotos e deixar eles em um só. Só um link. Eu vou fazer isso nesse curso. Eu não ia fazer, mas eu vou fazer, beleza? Só para te mostrar que dá para você fazer de uma forma simples. Então, não se preocupa com a quantidade de links que tem, porque isso é muito bom para manutenção, mas realmente é um pouco ruim para quando você vai colocar o site em produção. Deixa ele um pouquinho mais lento em alguns casos. Em alguns casos, não todos. Mas vamos falar isso sobre agora. Vamos falar mais para frente. Já fica um spoiler aí para os próximos episódios. Top. Mas o que eu quero que você entenda é a vantagem de ter várias vezes esse separado. Por enquanto, a vantagem é muito boa para você que está codando, para a pessoa que está codando junto com você também. Então, faça isso. Isole as coisas. Deixe as coisas organizadas, beleza? Eu não vou entrar em nenhuma arquitetura muito malandra aqui de falar sobre termos, arquiteturas e tudo mais. Eu quero que você entenda o benefício na prática. Então, o benefício na prática, isolando o código, você consegue entender aonde que está cada parte ali dos seus elementos em si, dos seus componentes. Agora, eu posso chamar com nome técnico, né? Dos seus componentes da sua página. Então, o componente título está aqui isolado, bonitinho. E está tudo funcionando, sem problema nenhum. Se eu quiser reaproveitar, eu reutilizo, adicionando só mais um H1 na página. Eu posso chegar aqui, adicionar mais um H1, só para te mostrar na index.html. Se eu adicionar o outro H1, já está funcionando. Já está funcionando. Salvou, volta no navegador. Já tem dois títulos ali com as mesmas características, beleza? E está isolado o nosso código também. Se a gente não tivesse isolado o código também, funcionaria porque estaria ali no nosso index grandão, né? Você pode estar se perguntando, mas ia funcionar, Marco. Mas a manutenção ia ficar difícil. Cada vez que a gente vai criando mais CSS, aquela linha vai aumentando. Vai ficando mais difícil entender o que está acontecendo. Quanto a gente criar mais páginas, mais o CSS vai crescer. Imagina um CSS de duas mil linhas. É desumano, Leia, beleza? Talvez para o computador não faça diferença, mas para a gente faz muita diferença. Organização é algo essencial quando a gente está programando, beleza? Então, é isso que eu queria mostrar nesse código logo de começo para você. Para você não ficar sofrendo com a organização. Não ser bombardeado por estar procurando em um arquivo gigantesco conforme o curso vai crescendo. Eu quero que você entenda a dor que a gente ia sentir caso isso acontecesse. Mas eu não quero que você sofra o que eu sofri, né? Com alguns cursos que você vai demorando para chegar nesse tempo aí de organizar o seu código. Show? Valeu aí. Brigadão. E bora para o próximo vídeo. E bora para o próximo vídeo.